Boa tarde às três. Vou começar pelos vossos nomes. Raquel Delgado, Raquel Guimarães, Cecília Mota. É o primeiro dia aqui no Portugal Fashion? Sim. E vão ver algum desfile em particular? Sim. Vamos ver, acho que vamos ver todos os que acompanham a tarde. Cátee Chiomara, Vicri, Shoes, Industry. E você... Sim. Vocês têm algum criador nacional preferido? Eu tenho. Eu gosto de Cátee Chiomara. Eu sou muito, muito, muito fã de Nuno Baltazar. Para mim ele é o guru da moda portuguesa. Eu também gosto muito de Nuno Baltazar. Gosto muito. É, gosto muito. Vocês têm peças de criadores nacionais? Sim. Peças têm normalmente? Sim, Nuno Baltazar. E relativamente ao vosso estilo? Vocês são pessoas amantes da moda, anota-se logo. Como é que vocês definem o vosso estilo próprio? Eu sou um bocado versátil, visto um bocadinho de tudo. Mas identifico-me muito com o estilo vintage, retro-vintage. E tu? Eu sou muito clássica. Estou muito dentro do clássico. Mas também gosto muito do glamour, do glamouroso. Portanto, é uma combinação entre os dois estilos. Eu gosto muito do fashion glam. Tudo que é diferente. Open mind. Muito. Olha, e se tivessem a oportunidade de vestir algum criador estrangeiro, por qual optariam? Tenho que pensar cada vez. São imensos, mas são muitos. Eu já sei. Eu era Gucci. Qual a marca? Certo, Dolce, Balenciaga. Também, por aí. Por aí. Mas um bocadinho de tudo. Também. Não. Mas mais agora o... Também gosto muito dos vestidos. Olha, e relativamente ao vosso dia-a-dia, vocês usam alguma marca em especial? Eu mando fazer. Desenho eu a roupa e mando fazer alguma. Depois também gosto muito da Zara, H&M, mas não tenho uma marca específica. Misturo um bocadinho de tudo. E já foram visitar o Style Outletes em Vila de Contes? Sim. Sim. Que lojas é que vocês gostam mais? Style Outletes, para mim, é Carolina Herrera, Purificação Garcia, Bimbelola, Eureka e Zara, essencialmente. Sim. Recomendam o Style Outletes a alguém? Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. A toda a gente. Olha, meninas, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.